Oi, sejam bem-vindos ao Vinte Natural, o programa em que eu e os meus amigos vamos jogar RPG. Antes da gente começar, a gente queria comentar que domingo agora encerrou a nossa campanha de financiamento coletivo de Desaventureiros Terceira Temporada. A gente tá gravando isso no meio de agosto, então a gente não faz a menor ideia de como isso terminou. A gente, nesse momento exato, estamos com 41% da nossa meta. É muito desespero. Estamos super nervosos, mas eu tô otimista de que deu tudo certo e é por isso que eu vou jogar pra Maria Geek do Futuro, que vai dar boas ou más notícias. Vamos jogar pra eles. Fala aí, Maria Geek do Futuro, conta quais são as novidades. Oi, gente! Estamos aqui de volta de umas pequenas férias, um tempinho pra descansar. Muito felizes porque a nossa campanha deu certíssimo, a gente conseguiu 109% no final das contas. Estamos muito felizes, batemos o nosso primeiro meta estendida. Sim, vai ter abertura de anime, além de temporada. Estamos muito felizes, muito animados e a gente queria agradecer vocês, agradecer todo mundo que ajudou a gente, que estava aí, que estendeu a mão. Muita gente! Todo mundo que, de todos os jeitos, estava aí pra andar nessa jornada junto com a gente e vocês são maravilhosos, vocês são fodas. Obrigado de verdade. Foi doido. E a gente está muito animado pra começar a produção da terceira temporada. Então, a gente provavelmente vai, talvez, ficar um pouco ausente, vamos continuar tendo programas e tal. Mas a gente vai começar logo o nosso corre pra produzir a melhor temporada possível. Porque a gente ia gravar em janeiro, então a pré-produção já está atrasada! Então, nesse momento que vocês estão assistindo, a gente já está começando a nossa pré-produção e muita coisa acontecendo. A gente está muito feliz e é isso, a gente só queria deixar o nosso agradecimento e a nossa mensagem de que no futuro nós vencemos. No futuro nós vencemos. Então, é isso, gente. E amanhã tem que conferir, voltamos à nossa programação normal. Então, a gente se vê amanhã e bom episódio pra vocês. Beijo, gente. E esses foram os nossos anúncios da Mara Geek do futuro. Intenso. Intenso. A gente espera daqui que tenha dado tudo certo. Se deu tudo certo... Estou muito nervoso. Muito obrigado a todo mundo. Se não deu tudo certo, muito obrigado a todo mundo, mesmo assim. É isso. De um jeito ou de outro. É o caralho! A gente tem certeza que você estava lá, se deu tudo errado pra xingar todo mundo. Pra xingar todo mundo, exatamente. Mas, de uma forma ou de outra, se você quiser ajudar a Mara Geek a continuar contando histórias com ou sem desaventureiros, considera apoiar a gente no nosso catarse recorrente, catarse.me barra Mara Geek. Lá a gente tem várias recompensas muito legais, que com certeza estão atrasadas e vão voltar a desatrasar agora aos poucos, que são a nossa jornada do Alololê, nosso apanhado bimestral de notícias. Tem lives exclusivas, tem material de RPG, tem nome nos créditos, diretoria do Dragão Bronzeado, vídeo de agradecimento, muito, muito, muito mais pra você poder ajudar a gente a continuar mantendo, pelo menos, essa mesa de RPG aqui, se é que a gente consegue alguma coisa. Mesmo que a gente tenha conseguido, todo o dinheiro da campanha vai pra desaventureiros e a Mara Geek continua vivendo o nosso catarse recorrente, então a gente continua precisando de toda ajuda. E eu tenho certeza que a gente conseguiu, porque eu confio muito nas competências de todo mundo que tá aqui, que tá se matando por essa campanha. E no nosso fandom, na nossa comunidade maravilhosa, que eu tenho certeza que entregou demais. Outra forma que você pode ajudar a gente a continuar aqui contando histórias e sem gastar nada além do que você já gasta é com o seu sub da Twitch. Você vai falar do sub da Twitch hoje? Sim, hoje e sempre, né? Só um sub, amigo. Porque você pode dar ou fazer um sub gratuito pra gente, aproveita agora que o Júlio tá tirando a roupa. E remédio do sub. Porque se você tem uma conta no Amazon Prime, se você já paga R$9,90 por mês, todos os meses, quer dizer, teve reajuste, aumentou. Mas se você paga o Prime, não importa o quanto, você pode dar um sub gratuito vinculando a sua conta ao Prime Gaming. Só que você não pode esquecer que você precisa renovar todos os meses. Então já aproveita agora, vai lá, renova. E se você tá vendo isso pelo YouTube, você já sabe, vocês são incríveis, vocês estão enchendo a gente de comentários. Eu amo vocês. Mas não vamos parar então, né? Então, deixa o comentário aqui no vídeo. A primeira que escrever, Ah, eu tô maluco! Vai receber um salve especial meu, tá bom? É isso, de volta pro nosso day. Uh, e além disso, se você quiser vir conversar com a gente e trocar ideias sobre o que pode ser, poderá ser ou poderia ter sido de desaventureiros, sobre 20 natural, sobre a vida, sobre fotos de bichinhos, etc, você pode entrar no nosso Discord, não é, Tatá? Você pode entrar no nosso Discord, tá aí no chat agora. Venha conversar com a gente, conversar com outras pessoas, encontrar outras pessoas pra montar mesa de RPG, pra jogar mesa de RPG, pra assistir outras pessoas jogando, se você ainda não tá confortável com isso. Muitas vezes as pessoas jogam lá e deixam aberto pra outras pessoas que quiserem vir. Só ouvir um pouco, ver como... Testar as águas ali. Quer vir pra conversar sobre qualquer coisa aleatória, jogar um joguinho online, jogar um joguinho... Ver alguém jogando um joguinho que você não sabe se quer comprar ou não. Adoro, eu faço isso direto. É perfeito. Venha, estamos lá. É divertido. Venha. Vem. Tá cedo. Nossa. E eu tenho certeza que até lá, conforme prometido há 14 meses, os nossos moderadores da mesa vão ter voltado pra ir lá e dar um salve geral e tal, ajudar a manter a roupa da casa limpa. Me abstei. E lembrando que provavelmente estamos já de volta agora com o Pronto da Companhia, não sei se é essa semana, provavelmente não, mas a partir da semana que vem, de volta com o Vitilatural Pro de Kraken às quartas-feiras, às sete da noite. Ah, isso é que é, Ju. Essa semana provavelmente não, porque a gente com certeza precisa descansar e ou chorar muito ou só rir muito. Chorar com certeza. A razão. Exato. Exatamente. Seja alegria ou tristeza. De alegria ou de tristeza. É isso. Perfeito. Irrível. E nessa nota, o critério de vocês. Acredito que seja tudo, então nós podemos ir pro nosso episódio de hoje. Uh! Dia 20 natural. É constante. É constante. Ah, solta a vinhentinha lá. Que guerra. Muita coisa aconteceu nos nossos últimos episódios, no meio dessa campanha, enfim, tive menos tempo de pensar nesse recap. Então, bola pra frente. Muita coisa aconteceu. Isso, por favor, que eu quero usar isso pro resto da minha vida. Faça um gif do Luke falando, bola pra frente. Bora, galera. Ali pro TikTok, é só pra vida. É só pra mim, pra outras pessoas. Que tal. Bola pra frente, viu? Bola pra frente. Bola. Deixa quieto. Bola pra frente. Bola. E é por isso que vocês pagaram o nosso catarse ou por isso que vocês não pagaram o nosso catarse. Eu peguei a vocês. Fica aí. Bola. Ah, não, mas a pedido da Gabi aqui, vou fazer um recap rápido que... Desculpe, vai fazer o recap da última vez que nós deixamos os nossos heróis. Ah, entre tempos de descansar em Triporto e de resolver pequenas pendências, nossos heróis conseguiram limpar o nome deles ao devolver a manopla de Jade para o Nicolau Florenza que conseguiu ali puxar umas cordinhas com o jornal e com a opinião pública. E ficaram conhecidos como os heróis de Triporto graças a terem salvo as pessoas da torre que tinha caído a torre do relógio. Eles passaram a resolver algumas pendências na cidade, então eles tiveram um confronto tenso verbal com a Antonina do Priorado de Crenoartes em que eles discutiram muito a respeito de como lidar com essa situação. Ela queria os livros de volta que eles tinham obtido na Torre da Lua e ficou decidido no fim das contas que eles iam devolver os livros no final da semana diretamente para o Lil porque eles não confiavam na Antonina e ela acabou cedendo e enviando uma mensagem para o Lil dando a eles alguns dias para continuar trabalhando no livro antes de devolver. Eles também receberam uma review muito positiva do jornal que fez muito sucesso e que levou a uma pequena legião de fãs portenhos e turistas a virem visitar eles e conhecerem e receberem autógrafos e eles passaram a ser convidados para vários eventos ao longo da semana inclusive pelo próprio Conde para receberem a chave da cidade num evento que ia acontecer durante o Festival das Penas e um festival importante da cidade de Triporto que ia coincidir com o final de semana da final de Magobal que eles também receberam um convite para assistir no Camarote do Conde. Como se não bastasse a competência já estabelecida os nossos heróis ainda resolveram o problema do fantasma de Triporto que como sempre eram eles mesmo que tinham causado o fantasma de Triporto que parecia ter alguma relação com a Torre da Lua e estava matando pessoas há um tempo na cidade mas eles conseguiram perseguir com a ajuda dos próprios habitantes da cidade vocês conseguiram caçar o fantasma de Triporto encontrar ele destruir ele e guardar o resíduo em algumas garrafas uma das quais ficou com vocês e a outra das quais foi dada para a guarda como prova do crime. Eu tenho uma dúvida a gente contou para a Antonina isso? Não, porque foi antes foi antes que a gente faltava foi uma noite antes foi depois e os nossos heróis passaram essa semana resolvendo algumas pendências que a gente ainda tem algumas e se preparando para o Festival das Penas para o final de Opa Global enquanto eles tiravam ali uma semana para, enfim descansar e aproveitar seu estadiano grande hotel Pigalle e resolver algumas outras pendências gerais que eles gostaram de fazer no tempo livre foi aqui que a gente deixou na última vez tá bom lembrou? Bom com a proximidade do verão a orla de Triporto vai sendo tomada por pássaros que depois de migrarem para o norte nos meses mais frios à procura de paisagens mais quentes eles vão gradualmente retornando por as correntes que ligam o oceano sinótico com o mar interior atraídos pela abundância de pirarutão de espainha de linguira que aproveitam as temperaturas mais altas das correntes para se reproduzirem com a satisfação nessa época a cidade de Triporto vai ficando coberta de penas coloridas de pelivotas de rabos de palha de biguás de calda de espuma que vão enfim se depositando nas ruas e nos telhados em tamanho e volume que há muito tempo elas foram incorporadas na cultura portenha como um festival famoso festival das penas porque não tinham como se livrar delas alguém que lesse a respeito desse festival esperaria ver uma cidade coberta de penas como se de neve emplumada linda no seu escondor colorido porém a experiência real envolve muito mais aliás muito menos encanto muito menos maravilha muito mais grandes filhas de titica e penas pintadas a mão além de uma grande hostilidade entre os habitantes da cidade e os seus visitantes aves alados perfeito se essa diferença se deve ao fato de que o festival foi adiantado para coincidir com a final de uma global que acontecerá aqui em terras portenhas ou se é só uma tendência natural do povo portenho de exagerar as coisas é difícil de dizer fato é que a cidade de Triporto se prepara para o festival das penas no final de semana e que por vezes é possível ver os habitantes da cidade muitas vezes acompanhados pelo nosso querido Mo trabalhando na decoração as penas vão ser coletadas no chão ou fabricadas nos casos e pintadas e depois elas vão sendo coladas nos telhados e em carros de desfiles muita bebida é trazida de um lado para o outro embora qual seja o objetivo disso ninguém saiba exatamente ela só é levada e trazida de volta e os bares e os hotéis e os outros exato muitas vezes você tem certeza que você já carregou o mesmo barril de um lado para o outro e você não tem certeza que as pessoas não estão só abusando de você não, isso aí é lá em cima tem uma posta as pessoas só querem ver o novo sem caminho exato pega aquilo ali embaixo perfeito agora lá no telhado agora lá no telhado isso 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 é uma limonada isso você pode espremer os limões enfim e nos bares nos hotéis e nos outros estabelecimentos de entretenimento as pessoas se preparam para receber uma grande enxurrada de turistas desses dois eventos combinados no meio dessa algazarra os nossos heróis de triporto vão cuidando de algumas pendências colocando os assuntos em dia enquanto esperam para receber a chave da cidade no meio do festival depois disso eles tem trabalho a fazer mas nesse momento o eco da neblina aproveita para descansar ali no hotel Pigar o hotel que é um pouco mais afastado do centro ele cara nas graças do povo os seus quartos estão todos ocupados e reocupados para o nosso festival e para a final como eles nunca estiveram e tudo isso graças à popularidade do eco da neblina por causa desse sucesso estrondoso e dos preços superfaturados o hotel Pigar nesse momento está substituindo seus colchões piniquentos e seus cobertores ásperos por alguns de qualidade superior ligeiramente superior são só piniquentos com menos piolhos e com mais penas exato são só piniquentos não ele está substituindo colchões piniquentos e cobertores ásperos por colchões ásperos e cobertores piniquentos mas eles tem menos piolhos e mais penas e enquanto uma parte do eco aguarda fora do quarto por esse processo ali no corredor a ladina que é a sensação da moda portenha é levada para o lado de fora para dar uma olhada na fachada lateral todo o hotel Pigar ele recebeu uma boa demão de tinta que não tinha anos e a sua fachada agora é tipo lilás com vários detalhes em azul e amarelo meio porto sol assim bem berrante mas a verdadeira sensação que tem sido pontos turísticos as pessoas parando ali enquanto o trabalho está sendo concluído é a lateral do prédio onde finalmente se terminou essa pintura que estava sendo feita nos últimos dias onde pintada em várias cores vívidas usando um sobretudo colorido com uma das mangas dobradas onde o braço termina de repente tem uma ladina de cabelos roxos um olhar intenso fumando um cigarro bonito branco e azul de uma maneira inafetada com os dizeres hotel Pigar a escolha do eco da neblina e embaixo disso em letras índigo bem pintadinhas fumi sereia o sabor de aventura e liberdade agora em sabor café você conseguiu um patrocinador você está ali delta e além de você está a sal recepcionista do hotel e outros dois indivíduos a viúva Marlene Misquet que é uma meio elfa de mais idade que é a dona do hotel Pigar e o outro meio elfo também de mais idade Eustáquio Tio Guri o dono do cigarro sereia a viúva Marlene que está ali diz para você absolutamente lindo não é mesmo? maravilhoso como eu estou feliz de ter você aqui com a gente Deltinho que prazer que honra sabe que a gente está pensando em colocar uma suíte com o nome de cada um de vocês o andar inteiro a gente está pensando em fazer uma reforma comprar esse prédio do lado e aí de repente fazer uma suíte presidencial com o nome do eco da neblina está tudo nos planos está tudo nos planos parece com os nossos negócios parece que eu acho que é um prédio mas por favor não esqueça de colocar a suíte lupinha faz um teste de diplomacia a gente futuramente vai ter que trocar de nome de novo isso vai acabar com o que? seria o que? tudo bem ai que sobra 28 28 28 28 28 eu não vou esquecer a suíte lupinha adotando o meu nome artístico ela tira ela olha para a sal que tira um bloco de notas e começa a notar assim tipo olhando para você tipo você filha da puta não com certeza nós no Atalpigar estamos mais do que comprometidos com acertar o nome de seu nome de cada um com certeza essa é a forma depois você pode me passar uma lista de cada um dos nomes como colocar sem dúvidas eu providenciarei e o Eustáquio estava ali olhando meio curvado espero que todo mundo se comporte essa semana o Eustáquio estava ali meio curvado olhando o letreiro ficou muito melhor que a encomenda hein Marlene eu estou atravessado uau senhorita Bezerra a conta no seu nome está sendo aberta nesse exato momento mara conforme eu expliquei na minha missiva o nosso plano é pagar para você 5% das vendas de sereia a cada meio mês e é claro além do adiantamento de 2 mil príncipes conforme combinado se você aceitar você não respondeu a minha missiva ai claro eu gostaria de fazer alguma de consultar eu conversei um pouco com os meus companheiros e a gente gostaria de propor um aumento de 10% ao invés de 5% e creio que o adiantamento de 2 mil príncipes está de bom tamanho isso é mais um teste de diplomacia pô acabei de rolar um ano é mais contra a pessoa meu carisma tá eu tenho que 10% seja muito alto 7 6 e meio fechado é isso é ótimo e meio é uma lista é importante até a última palavra é isso você gosta que artista do chalário vive de edital isso tem que falar no estoque claro de sereias por seu uso pessoal as caixas já estão sendo colocadas nesse instante nos seus aposentos e sempre que você tiver necessidade eu vou informar os nossos revendedores que você pode acessar o estoque da forma que for necessário tudo que nós queremos é ver o record da neblina consumindo o produto com certeza pode distribuir ficar à vontade maravilha porque a delta não fuma e ela odeia cigarros enfim enquanto você está ali fora esse parece ser o plano dessas pessoas e de algumas outras porque várias boutiques da cidade já enviaram roupas para a delta vir para a mo e para a kikirim ao longo ao longo da semana tanto para o uso casual quanto para o uso durante o festival e da final de Magobol olha só alguns desses pacotes tem mimos extras perfuminhos badulakes pequenas joias e bijuterias outros tem alguns bilhetes pedindo para vocês não compartilharem as roupas com as outras pessoas do grupo nossa nem todos mais ou menos além disso todos os produtores da cidade mandaram amostras dos seus cafés em pó esperando que vocês possam influenciar a votação da melhor safra de café no festival mesmo que isso esteja fora da alçada de vocês o vé aqui traduzindo e bebendo café de felipe é isso escrevendo uma breve resenha café de felipe por hora por hora e cada um do eco da neblina recebeu também um travesseiro de pena novinho cortesia da pena portenha que mandou um bilhete bem bonitinho agradecendo vocês pelos serviços dos heróis de triporto e parece ter sido o único lugar que não pediu nada em troca oi pena portenha não não é uma fábrica de travesseiros não as roupas delta moe e estranhamente os do não vem nenhuma camisa todas abertíssimas essa calça ela solta dos dois lados e nesse exato momento terminando de ser colocados nos quartos de vocês tem três grandes caixas cheias de caixas de papel com cigarro sereiro uau além disso ali em cima da mesa onde vocês já estão familiarizados com as coisas chegando pra vocês tem um bilhete da secretária de relações do conde irmão zarvi lembrando dos compromissos da semana é epitazur dia 20 vocês tem a reinauguração do pastel da dinha e filhas antes da reinauguração depois foi a primeira coisa que você falou epitazur dia 20 velha nera dia 24 vocês tem o desfile das penas a abertura oficial do festival e a entrega da festa da chave da cidade e no dia 25 nova nera vocês tem a final de amagobol no camarote do conde dinastia a gente sabe quando o liu vem não disse no final de semana e no final de semana quando tem tudo isso isso casura é a véspera do final de semana não é dia 20 é o primeiro dia da segunda metade da semana primeiro dia da segunda metade da semana tá epitazete claro facilito também tem uma pilha de convites de jantares nas casas de nobres e mercadores cuja recusa já tá escrita e vocês só precisam assinar e ela vai passar pra pegar e devolver como seria ela explicou que é a maneira adequada de vocês poderem recusarem todos e entre esses convites tem um convite mais rustico um papel simples do toque lembrando de vocês irem ver a tique qualquer noite com o cabarelo a gente precisa fazer isso prioridades então tá é eco da neblina vocês tem aí meia semana pra aproveitar e cumprir alguns compromissos o que vocês gostariam de fazer o que é o epitazor mesmo? é a reinauguração do pastel isso o primeiro compromisso é de vocês pera e ele eu fico muito confusa com os dias desculpa os pastéis é no fim de semana ou não? não tipo vamos dizer a gente tá por volta do dia 19 que é tipo o final de semana no meio da semana então tipo pentazur e hexazur são os dois dias não úteis no meio da semana e epitazur é tipo o primeiro dia da segunda parte então a gente tá na segunda segunda-feira ah vocês estão no primeiro no primeiro domingo a gente tá no primeiro domingo e amanhã é a segunda segunda-feira eu entendo vocês acham que ajudou mas tá só muito pior eu tenho eu tenho é tão bonito no papel é encaixado mais ou menos logo logo depois que rolou a cena de eu receber uma das cartas e o Wekin receber a carta dele também que ele ficou eu vejo o Wekin ficando mal indo se isolar no quarto dele bebendo café é eu vou sair pela cidade eu quero ver se encontro ingredientes pra fazer uma tarta de limão legal eu vou dizer pra você faz um teste de procurar obter informações procurar obter informações procurar beleza a gente já tá meio no modo time skip né sim sim 19 o tempo tá meio fluido sem dificuldade você encontra um armazém em que tem todos os ingredientes necessários pra você e com um desconto ali pro eco da neblina e como você já tinha ajudado ali a a a carregar caixas ali e ele te pede pra fazer mais algumas coisas pegar umas coisas altas ali eu vou dizer que você não gasta nada pros ingredientes mas ele tem que publicamente fazer a torta de limão use a minha cozinha oi menina tudo bom eu tava pensando em talvez usar alguma cozinha que tenha no próprio hotel pra ficar mais fácil de levar eu vou dizer que com o status conquistado dentro do hotel pegale eles facilmente cedem a cozinha pra você e colocam à disposição uma das assistentes de cozinha a assistente de cozinha na verdade uma meio arca que trabalha ali jovem meio adolescente pra te ajudar caso você precise e se não só pra ir lavando a louça show eu acho que talvez eu vou ajudar porque eu não sei se eu sou tão bom em cozinha assim eu vou tentar seguir o que eu lembro da receita da minha mãe eu vou dizer faz um teste de sabedoria 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 pura que dia é isso mais ou menos é esse 20 não natural se for conveniente pra você pode ser 20 não natural olha amor você começa a fazer e você fica tipo será que eu tô inseguro será que eu sei fazer receita não sei o que aí você vai descobrindo que você sabe você já viu a sua mãe falando tantas vezes e que você se sente inspirado quando você prova você tem noção de que sim não é tão boa quanto a sua mãe mas que é digníssimo de alguém que não faz há tanto tempo ou talvez nunca tenha feita e que sua mãe teria ficado orgulhosa e ela é linda não só é boa mas ela é linda você consegue decorar a mãe é linda também ué você acha que veio da onde exato ela tem tipo uns queimadinhos em cima e você descobre que essa memória ela tem algumas pequenas habilidades de feitiçaria e ela consegue produzir um pequeno fogo pra dar umas maçaricadas em cima assim então você consegue uma enfim não é tão gostosa quanto a sua mãe embora seja já incrível mas é muito mais bonita que a da sua mãe porra infelizmente mamãe não era mágico é exato ela não tinha uma grande agência mágica é até a mancha do amor mais do carinho é isso que tá faltando um pouquinho assim mas é do materno é do materno exato porque o amor tá ali eu agradeço a meia hora você tinha falado o nome dela ou não? não tinha falado o nome dela o nome dela é Cranny 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 eu agradeço muito obrigado por toda a ajuda Cranny imagina espero que ele goste eu também eu levo pra Fernanda ali vai te chalar eu levo pro quarto eu tô tomando café e no meio dos papéis eu nem olho e falo vem entrar é eu abro e vou oi chegou a... pode entrar chegou a... chegou a... chegou a... e se você puder só colocar a pessoa no round tudo tá ocupado vou entrar eu chego assim meio atrás assim só sem muito saber como falar porque não tenho muito jeito com palavras eu me tipo coloco assim tento não colocar em cima dos papéis mas coloco a torta do lado eu acho que não tá tão boa quanto a da minha mãe mas o que? eu fiz uma torta pra você aí eu paro olho a torta olho pro morro e tá com um pedacinho de creme aqui no rosto e eu desabo a chorar com essa música do professor Girafat não eu desabo a chance tipo qualquer coisa que tivesse acumulada aí é tipo desabo a chorar sem explicar essa solução assim e eu abraço ele enche ele de beijo tipo molhado assim chorando 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 sem conseguir falar eu fico feliz de ver vocês se abrindo e deixando as coisas saírem não só aguardando aí eu tento me recompor enquanto sei lá come um pedaço comigo aí a gente vai comer eu provavelmente levei dois eu imaginei o veguinho pegando pegando os pedaços e jogando contra a cara dele assim esperejando rapaz quando ele coloca demais ele só lava com mais café tá igualzinho da sua mãe obrigado eu te amo muito eu abraço ele fica só na segunda você vai conseguir publicar esse livro não é não é nem a questão do livro é sei lá o que a gente tá fazendo a gente saiu de casa a gente eu queria ir pra sei lá pra um lugar que fosse mais livre falar sobre sobre coisas que talvez nem interessassem todo mundo mas que eram importantes pra mim e você só foi atrás de mim como se como se não tivesse apego nenhum e a gente encontrou essas pessoas e elas são incríveis mas pra onde a gente tá indo sabe o que a gente tá fazendo a gente tá na lua meu livro não tá sendo mais publicado eu achei que ela era minha amiga ela falou que tinha um contrato não tinha um contrato eu tava bêbado você é incrível obrigado por ter ido comigo como o Kelo costumava dizer pra mim muitas vezes a flor de cerejeira não sabe onde ela vai pousar mas isso não impede que ela voe eu beijo ele de novo você vira boa o que que você acha da gente aproveitar o festival depois da gente fazer as as comemorações o que a gente tem que fazer receber a chave da cidade e tal da gente se disfarçar e ter um tempinho pra gente faz tempo que a gente não tem eu fico vermelho com isso eu aprecio a ideia combinado então eu encontro eu dou outro beijinho eu pego mais um pedaço e falo agora eu tenho que voltar pra isso eu vou deixar você traduzindo e eu saio muito feliz do quarto eu vou sair muito feliz do quarto do outro beijo você volta pro seu negócio e você ouve uma voz atrás de você mas que belo exemplo de amizade é esse? é o Linus é o Linus o que é isso? o que é ele? o que é ele? o que é o Linus? o fato de que este monge é indacora é uma coisa mais fofa mas é tipo uau será que este monge é indacora? essa é a questão quem mais? eu queria aquilo que a gente tinha conversado tudo bem, eu to passando a maior parte do tempo traduzindo também com o joconde as coisas mas as vezes, já que a gente esta fazendo esse timing mais fluido de noite eu saio sob a luz da lua investigando na cidade, perguntando coisas, aproveitando que estamos nos últimos dias em triporto, procurando possíveis informações sobre alguma bruxa faz um teste de procurar ou de obter informações obter informações eu não posso usar nada que eu tenho para me ajudar não sei, você pode? não sei, porque meu obter informações é muito ruim mas eu tenho, como é que se fala? magias de encantamento que podem encantar pessoas essas coisas podem fazer as pessoas ficarem mais propensas a me ajudarem posso usar isso por favor? posso usar isso vou dizer pra você que eu te dar um bonuzinho porque meu obter informações é mais um mas eu vou... a gente dá um bonuzinho de mais dois mais um, mais dois mais um, mais três o que você esta procurando? eu estou procurando eu estou procurando é uma cidade grande e eu estou procurando qualquer coisa que me leve a alguma bruxa não uma grande organização de bruxas só uma bruxa não é possível que não tenha bruxa em triporto oi pensei bom, ao longo das suas indo perguntar entendo que as vezes as pessoas ficam meio desconfortáveis e você tem que usar seus charmes sobrenaturais com as pessoas você não descobre nenhuma bruxa em triporto atualmente boa parte das indicações apontam para mãe oculta tem algumas lojas estilo a dela mas que você entra e dá uma olhada e a maioria delas só vende quinquilharias mesmo mas procurando direitinho quanto foi que você tirou? você consegue descobrir um bar secreto que é chamado de apartamento da bruxa que fica em cima de um bar popular chamado fritão torto mas isso é o que você consegue descobrir que esse lugar existe onde ele é mas quando você chega lá para perguntar sobre o pessoal do bar de baixo fica tipo não sei o que custa falta tem um bar secreto, eu não entendo como você entra nesse bar secreto bar secreto apartamento da bruxa sobre o tritão o que? torto tá, legal eu vou eventualmente trazer essa informação para os meus amigos carismáticos eu vou procurar ela o delta eu estou fazendo um tempo pesquisando bruxas tentando se encontrar alguma e ta foda se passou uma bruxa para o triporto sei lá, já foi embora assim como eu daqui a pouco mas eu descobri informação de um bar secreto chamado apartamento da bruxa não sei se tem bruxa de fato lá mas eu gosto de um bar secreto só que eu não sei como entrar lá eu sei onde ele fica ele fica sobre um bar chamado tritão torto agora como que você entra no apartamento da bruxa? ainda não entendi você não quer me ajudar? bora lá ai você acha que eu procuro tento obter informações ou a gente só pode ir lá e procurar a entrada desse bar no tritão todo? não, acho que você tem uma noção geral de que tipo, você pode tentar e você sabe em cima de onde ele é e você olha ali tem uma janela vocês podem tentar escalar mas é que é uma forma oficial mas você sabe que provavelmente geralmente tem um convite um código uma palavra chave alguém com quem você tem que falar para obter permissão a gente teria que dar uma perguntada você é uma celebridade só vai dizer ai você é muito mais popular do que eu é não tão me pintando nas fachadas dos hotéis é então acho que eu vou sair por ai tentando usar as minhas conexões o teste de obter informação com vantagem porque enfim status você acha hum vantagem fazendo diferencial no limite mas o pior 20 não natural esse é o pior você vai perguntando e enfim embora você não encontre os meios oficiais de alguém te dar essa senha você encontra pessoas que simpatizam com você e ficam tipo ah tá bom você tem que chegar lá e falar que você veio ver o que importa vim ver quem importa vim ver quem importa vim ver quem importa é isso vim ver quem importa e ai vocês vão até o tritão torto ou se alguém não sei se vão só vocês duas vocês querem levar alguém ai eu convido o pessoal eu falo que a gente vai colar se alguém quiser ir junto eu certamente iria é não quando é isso mais ou menos em algum momento algum momento da semana é uma noite não é no dia do pastel não é no momento do pastel o pastel vai rolar é uma noite é uma noite não é no dia do pastel não é no momento do pastel o pastel vai rolar você acha que isso vai interferir não sei tem coisa de bruxa eu acho que você poderia fazer uma pausa de uma ou duas horas eu vou colar um pouquinho com vocês eu acho que vai todo mundo vamos tá nós somos celebridades é um bar secreto a gente tem que dar uma e de maneira discreta então eu fiquei meio assim é um bar secreto será que vai todo mundo a gente pode ir em duplas aos poucos e meio disfarçado isso que entre porto já não é muito um disfarce mas a gente pode ir de maneira discreta tentar ser discreto pelo menos pra não enfim eu vou dizer pra todos vocês fazer um teste de furtividade teste de furtividade todo mundo que quiser ir no bar eu tirei o vinte material pra passar bem pra dar bruxa é esse quanto saiu aí? nove vinte e cinco um vinte natural mais treze dezesseis vinte natural vinte natural vinte natural vinte natural vinte natural treze não vocês vão discretamente vinte e vinte com a coordenação da delta tadinha marinha querendo bar das bruxas vocês não vão levar carafo a gente não sabe se pode menor de idade o que a gente faz que a gente faz menina no lugar é importante a gente tem uma noção tipo você tem um lugar de estado de menor de idade nesse lugar? ah tem tipo uma maioridade do quando você é considerado adulto mas geralmente é por volta cada necessarialidade tem o seu mas por volta da adolescência bararam as crianças em algum momento Os bares? Não, a gente leva mais de feito A Maria tem 14 A Maria tem um lugar de chora pra ir no apartamento da Bruta Enfim E vocês instruídos pela Delta vão aos poucos em grupos mais discretos Aí vão dando a senha ali no Tritão Torto E eles vão conduzindo vocês discretamente um de cada vez Pra uma parte atrás que leva pra uma escada Pra algo que parece que foi o apartamento de alguém em algum momento, de fato Vocês entram numa sala, tem várias coisas sinistras Então tem um piano ali tocando sozinho Mas tipo, meio macabro na sua decoração Tem algumas gaiolas com uns pássaros empalhados de vários tipos diferentes Umas marcas de garra na parede E vocês são... Enfim Tem umas pessoas sentadas ali bebendo vinho, alguma coisa assim E um pequeno bar onde tem um meio elfo que... Enfim, administra o estabelecimento que tá ali Sejam bem vindos Tem desconto pra bruxa? Não É Mas fiquem à vontade Esse é o apartamento da bruxa Se eu puder ajudar, se eu puder ajudar com alguma coisa E vocês Drinks, bebidas Se vocês quiserem conhecer e fazer um tour Fiquem à vontade Eu quero tour Jorã Jorã Certo Certo Nossa Carta de drinque sou eu Carta de drinque Carta de drinque E botas não Ou olhos não É O olho é um drink Que ele te faz preparar pra você Ele é tipo... Vem nesses... Nesses copos que eu não sei como chama Tipo de Martini É tipo meio uma coisa preta com... Parece ser tipo um pedaço de cebola em picles ou algo assim Boiando com... Como se fosse um olho Assim com uma coisinha meio pintada a mão Artesanalmente Ah... Mas... É meio doce Tá E esse apartamento foi mesmo de uma bruxa? Ah... Sim, sim A minha avó era uma bruxa, eu morava aqui É? Sim, sim A minha avó ela tinha o pacto secreto Com uma entidade chamada O Olho É... É... Sentindo motivação Faz um teste Porra 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 Ah... 23 23 Ele parece... Ele parece acreditar Ele parece acreditar nisso E ao mesmo tempo também parece treinado pra dar o tour Sim E entrar no modo tour histórico Dizendo coisas a respeito Ah... Ah... A Delta só... Solta o braço das sombras dela e fala Pessoas com pacto tem desconto? Ah... 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 Desculpa, como é o nome dele mesmo? O Olho? Joran Joran Sim Você sabe Olho do que? Ah... Não Ele leva vocês ali pelo apartamento Tem um quarto e tal E tem uns livros em... Em exposição assim Em cima de um... Tipo um... Tipo um púlpito, digamos assim Ah... Um negócio que as pessoas têm pra falar Para as pessoas falarem Uhum... Olhando as coisas Ah... E tem vários desenhos de uma coisa Super estilizados De um formato de olho E coisas escritas no olho Umas runas e tal Ah... Parece ser tipo um buraco no ar Com um olho assim Hum... Ah... E ele vai explicando Sobre como ela tinha poderes de cura E de destruição Ah... A bruxa E ela era bem forte E ela virou certa linda na cidade Ela era conhecida como a glória da noite Ah... Ah... E... Enfim, esse era o apartamento dela E... Tem muitas coisas ao redor E... Parece um lugar vivido E tem tipo... Enfim, capas dela E coisas ao redor E aí... Ah... Ele conta... Um dia... Ela simplesmente levantou E disse a família... Chegou a hora Esse é o momento de retribuir os favores do olho E... Disse que tava... Partindo para servir Então ela entrou no quarto E... Desapareceu pra sempre Deixando apenas as suas botas pra trás E aí ele mostra onde vocês entram no quarto E as botas tão ali no chão Tipo, exatamente nesse lugar Botas não Então... Botas não Tá... Ela tinha... Você lembra de alguma criatura que a acompanhava? Ah... Ela... Foi acompanhada, como vocês podem ver Era com muitos pássaros durante a vida Pássaros faz sentido Pássaros faz sentido Alguns desses são reproduções Que nós tentamos fazer o melhor possível com as espécies E alguns desses são de fato... Ah... A minha avó viveu durante bastante tempo Então ela teve sua cota de diferentes pássaros Que a acompanhavam Como uma espécie de familiar Sabe como os magos têm? Aham... Sim, sim, sim Dá pra colocar as pessoas pra dormir? Você lembra disso? Ela também era chamada pra atender assuntos dessa forma Certo Ela viveu muito então Ah... Viveu... Viveu mais de uma... Mais de uma centena de anos Oi? Mais de uma centena de anos Aqui servindo na cidade de Triporto É... Mais de uma centena de anos Uhum... Eu posso dar uma olhadinha nessas runas Ver se elas... Se os desenhos Se alguma coisa me lembra Os textos que a minha mãe tem no diário? Faz um teste de coisa muito arcana Ah... Trinta e dois... Ah... Justo Ah... Isso parece ser de certa forma um diário Ele tem várias runas ali Conhecidas de dracônico E outras que você não conhece Ah... Você não é... Apesar de tudo não é uma estudiosa De magia formal E de runas, etc Sim Mas parece de fato Ter anotações mágicas E algumas coisas É... Tanto... Você dá uma folhadinha rápida assim Tipo com a supervisão dele Aham... Aham... Tanto de receitas De coisas de apotecário, etc Quanto outras coisas que parecem ser Fórmulas... Não fórmulas complexas de magia Mas fórmulas tipo Anotações descritivas a respeito de feitiços e coisas assim Aham... Tá... Ah... Mas... Sabe como o meu diário da Miralua tem umas letras que não são dracônicas? Uma outra coisa bizarra? Tem alguma coisa parecida em termos de estilo? Ou não? Não... Não... Que você... Que você... Consegue entender alguma coisa? Que você... Com seu teste de conhecimento arcano você tem uma noção de que... Isso provavelmente é... Abissal... Ah... O... O alfabeto que você não entende Ah... E tem uma noção de que o olho é uma grandidade O olho, o olho, eu preciso servir ao olho O olho dá poderes, mas ele também pede coisas Ah... Mas... Não tem... Aham... Ela parecia não saber muito a respeito desse... O olho, exceto que era o olho mesmo Aham... 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 Que ele era tanto bondoso quanto sinistro Dependendo... Deleza e pedia coisas bondoso e sinistro Tá... Aham... Aham... Amigo... Eu falo pro... Jorão Jorão Ela era uma bruxa mesmo, cara Eu procurei a cidade inteira Eu encontrei tanta quinquilharia Ah, isso é uma cidade de quinquilharia Meu Deus, a sua avó era uma bruxa Sim, eu Noto Caralho Você lembra, ela chegou algum dia a te contar Como que ela começou isso Ela chegou a conhecer outra bruxa Alguém passou isso pra ela O olho veio Veio pra ela Num momento de dificuldade Quando ela era jovem Ela não gostava muito de falar a respeito Mas ela Não foi ensinada Embora ela tenha Passado adiante Essa informação Para uma ou duas pessoas ao longo de sua vida Ela passou Tá, e você tem contato com alguma dessas pessoas? Você sabe alguma coisa delas? Elas estão por aí? Eu tenho vontade de diplomacia, cara Essa não é a minha especialidade Oito, droga Oito Eu prefiro não divulgar essas informações Porque a proteção Historicamente as bruxas são extremamente perseguidas Minha avó sofreu muita perseguição Eu já fui amarrada numa mira assim Querido, querido Mas é que nós entendemos completamente Principalmente a minha amiga Porque ela realmente já foi amarrada Parece que a gente se conheceu A gente se conheceu assim Salvando ela de ser queimada Pois é, velho Você sabia dessa parte? A qual ela estava sendo injustamente perseguida E por serem perseguidas É por isso que eu acho que a minha amiga Busca tanto novos laços E tentar encontrar pessoas próximas a ela Que se pareçam com ela Ou que possam ter tido algum contato Com alguma entidade Por isso a curiosidade E... Então a gente pode te garantir Que você está compartilhando informações Com uma pessoa livre de preconceitos Para com bruxas Em geral E sim uma pessoa que busca conhecimento Eu mostro o meu colar Eu sou uma bruxa de azura Esse colar da minha mãe Ela também era uma bruxa de azura Tá cheio de diplomacia Obrigada Pra isso que eu fosse É como você sei Vamos rezar 22 Eu não gosto de compartilhar Esse tipo de informações Mas eu tenho certa simpatia A respeito de... Como vocês chamam? Pessoas compactas? Exatamente Pessoas pequenas Pessoas compactas também não E a gente deixou o nosso montel Bom, a minha... A minha... A minha avó treinou... A... 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 A minha prima minha O nome dela é... Catrêna Ah! Ela vive... Na mata? Na mata é? Na floresta de a sala Perto da Cruz de Lena Eu li sobre ela na biblioteca Ah! Deve ser os nossos sonhos É, seria essa mesmo Não se crepe! Ah! Tô te ajudando a animais Catrêna! A da mata é de o que? A da floresta de a sala A da floresta de a sala Ela é sua prima! É uma prima... Distante? Não... É... Tipo, de segundo grau Ela foi treinada também como... Com a... Não diria exatamente treinada Mas ela também acabou servindo ao olho Ao olho Qual era o... Como o seu áudio ficou correntido? Desculpa A prima A glória da noite A glória da noite É muito bonito Você se importaria... Por registros históricos de compartilhar o nome dela? Glória Ah! Faz sentido Sobrenome da noite Legal Eu posso dar uma olhada... Curiosamente a minha avó também se chama Glória e ela é uma bruxa É isso que o Sérgio falou A glória da noite Ela é da noite ou ela é do dia? Mas eu não sei Eu vou ter que me... Posso dar uma olhada nessas inscrições? Glória das três Você conseguiu reconhecer que tinha ali coisas Talvez a serem aprendidas Se você tivesse tempo pra se dedicar Mas você sabe que são horas pra aprender qualquer coisa Sim Tá E é uma coisa que fica, tipo... Exibida no meio da sala, assim, sabe? E ele tá, tipo, bem assim De conversa com vocês, sabe? Tipo, cuidadosamente com a mão no livro, assim Exitantemente com o truque Compreender idioma seria útil Glória Mas tudo bem Eu vou, tipo... Mo... Mo, tu tá com a gente também? Tá Mo e Jokondo eu vou, tipo, afastar a gente um pouco pra, tipo, deixar eles Porque eu acho que ele não deve estar muito confortável com um monte de gente em cima Eu só tipo, não, vamos lá, gente vai E curtir nossos drinks Tem uma varanda, tem uma varanda 24 anos de linguística Ah, você fala Bissau? Não, mas eu falo dracônico Ah, você vê runas dracônicas, como eu disse Tem, ah... Algumas coisas que são... Eu falo de infernal, não falo de sal, que droga Falando de coisas específicas de... Outro plano De, tipo, runas específicas significativas Tipo, sei lá, por exemplo Eletricidade, plantas Em dracônico, coisas que são relacionadas ali Com vários símbolos arcanos Ah, mas é como as coisas da Cora Mais obscuro do que científico Ah... E algumas descrições de coisas Tanto em álcool quanto em dracônico Que são receitas Ou de descrições de efeitos Que acontecem quando ela usa certos tipos de magia, etc E outras coisas em abissal Que você fala Ah, não, isso é abissal Eu conheço, já vi esse alfabeto Não faço a menor ideia do que quer dizer É, é o alfabeto inverso do infernal A Delta fala, abissal Fala nada Posso rolar? Não Fale Os olhos dela brilhavam? Você lembra disso quando ela usava os poderes dela? Sim Os olhos dela brilhavam com o olho Um brilho obscuro Ela refletia o olhar do olho E aí fala sobre como... Um dos olhos dela brilhava com o olhar do olho Ficava super escuro E emitia uma aura bizarra Quando ele fala isso eu coloco brevemente fortuna nele Para os meus olhos brilharem azuis para ele Tipo... Tipo... Só para tipo... Eu sei o que você está falando Ah... Ah... Legal Impressionante Era... Diferente Bem menos discreto do que isso Bem menos discreto do que isso Azul é discreta Se faz sentido Discreta no céu ou discreta na terra Exato Ok... Um... Eu vou me juntar... Obrigado... Eu vou deixar eles aí Eu vou me juntar ao pessoal dos drinks Galera da baranda Galera da baranda Obrigada... Júria... Ah... Acho que é uma das primeiras vezes que eu encontro... Tirando... Aquele dia em que eu quase fui queimada Uma bruxa foi queimada do meu lado Ela não foi somente queimada Ela morreu Eu sinto muito Ah... Eu encontrei as coisas dela depois Mas desde então é a primeira vez que eu encontro de fato Indícios de uma bruxa que não fosse essa Ou a minha mãe Então... Significa... Muito Obrigada... É uma jornada... Solitária Obrigada De verdade, Joran Obrigado por ter compartilhado essas informações com a gente E a gente entende o caráter pessoal que isso tem pra você E então... Claro... Isso aqui é uma homenagem Claro, claro, claro Mas também você deu alguns detalhes mais pessoais De toda a jornada da sua Ou seja, eu fui com a cara de você Se ele foi amor assim, não sou mais Ah, muito obrigada A gente pode conversar sobre aquele desconto mais tarde Mas é claro A pechichadora Aham... All delta comes with a price Eu vou dar uma de mandala então Pra ver se eu encontro mais alguma coisa interessante Mas acho que o principal desse é o diário, né? É isso Você tem noção olhando De que algumas das coisas são tipo Ah, tipo coisas histórias Ela vive ali Tipo receita de coisa E frascos com coisinhas Não sei o que E às vezes você se aproxima de umas coisas Tipo as garras na parede Ele fica tipo Não, é isso aí Não, é isso aí Isso aí foi colocado É turístico Sim Eu tô desenvolvendo um olhar Pra saber o que é real E o que é turístico nessa cidade É, total É, enfim Tem um pouco dos dois Eu dou uma boa olhada no apartamento Depois eu volto Com meus amigos Tipo Gente, é o apartamento de uma bruxa de verdade Ela morava num apartamento, cara Eu sou uma bruxa Eu sou uma bruxa E bruxa Não põe um delírio na minha cabeça Tá bom Você tinha medo de que fosse um delírio na sua cabeça? Ah, tá um delírio palhaço Ah, é isso aí Isso explica muita coisa Ah, caralho Era uma bruxa mesmo E aí, você já ouviu falar desse negócio do outro? É todo mundo magro, ou bardo, ou feiticeiro As pessoas não são bruxas É verdade É verdade Você é a primeira bruxa que eu conheci, né? É, sim Tipo Não é fácil comprar bruxas no apartamento É verdade Vocês se juntaram com a gente nessa casa, né? Sim, sim, sim Elas juntaram nessa casa Não, beleza Caralho E aí, você sabe alguma coisa sobre esse olho? O olho? Não, parece ser uma coisa abissal Eu tinha um alfabeto abissal Tem um alfabeto muito esquisito também no diário da minha mãe Mas não era o mesmo Eu era escutar outro frio E aí, alguém fala abissal? Abissal? Você não fala abissal? Fala infernal é outro plano E de alguma forma, me soava muito mais como uma questão Não que nem o pacto que eu tenho Tipo, de uma entidade esquisita Do que com o que você tem com o seu... Com o Bumi, não é? Que é um... Ah, o Bumi, eu acho que... Na verdade, é parecido porque ele tem... Ela também tinha muitos pássaros, né? Eu entendi que os pássaros fizeram na vida dela o que o Bumi faz por mim Entendi, mas não é comum, então, que tenha só um... Ah, que eles... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eles acabam morrendo Porque eles estão... É que eu já entendi que o Bumi não é o Bumi Tipo, ele é uma entidade que o habita Sim, 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 sim Mas o corpo que ele habita, ele tem um limite Então, geralmente, imagino que assim como magos tem muitos familiares ao longo da vida Imagino que bruxa-se Mas... É, porque os magos, o familiar é cada vez uma entidade diferente Cada vez uma entidade diferente, sim É, então Mas, aparentemente, isso não é exatamente um problema Pra... Eu dou uma olhadinha pra Maria O que é que tem? Ele morreu, mas ele voltou Ele voltou exatamente igual ele era E a gente te deixa nervoso? Não, eu tô falando que não é sobre a Maria Chega de brincar com a comida Eu adoro isso Tá bom, ela pega o seu drink É complexo A bruxa... Os magos não imediatamente tem um companheiro seu Não necessariamente Exato A bruxa, ela... O companheiro é meio que parte do pacto, né? Sim, porque é ele que me ensina as coisas É com ele que eu faço tudo Ele é meio que a entidade... O mago consegue fazer magia se ele perder o seu familiar Eu não consigo fazer magia se eu perder o Bumi Ele meio que arrasena todo o meu conhecimento Você diria mais ou menos que o Bumi está pra Azura como o Jakar estava pra Lahax? No sentido de tipo, o que faz uma ponte? Eu não sei se o Bumi é um dragão Se você quiser fazer engenharia reversa aqui Eu acho que é Talvez seja O Bumi, a gente tá vendo o Bumi? Eu não sei Ele é uma coisa que sim, tá conectada a Azura É uma criatura conectada a Azura Tipo, uma ponte Ele é a minha ponte, sim Sim, sim Eu diria que sim Ele é a minha ponte A Azura da mesma maneira como o Skata foi a ponte da minha mãe E é hoje a ponte da Maria É isso Gente... O Skata a ponte se manteve e o bruxo não Ah Posso tirar o elefante rosa do meio da sala? Qual é o elefante rosa? Delta No meio do templo você apareceu com um braço Ah, é verdade A gente nunca falou sobre isso Que história é essa? Ai, que pergunta discreta Me paga um drink que eu compro A bruxa não perguntaria, mas o bar é sempre É isso Qual, cadê o moço? Oi, tá lá dentro Vamos, glória da noite pra todo mundo? Isso, chama mais glória da noite, por favor A rodada de glória da noite É fornecida, é um drink azul escuro Com uns ramos de, tipo, de tomilho dentro Agora a lacrimeira de leve vem de drink Tipo, que belo Nossa, eu fiquei com vontade de tomar isso Eu nem sei o que tem Além de tomilho e água Ele não diz o que tem em nenhum dos drinks Mas eles são todos doces e todos fortes Ah, que delícia Eu amei Eu queria estar tomando antes um botas não Porque eu fiquei muito curioso Ele vem numa bota Com uma caneca dentro Canequinhos de bota Não, é uma bota de verdade com uma caneca dentro Me diz que isso pode ser dois por vez Porque são as botas Isso vai ser muito bom Não, ele tem Pedir uma Você precisa esperar Ele tem várias botas Só vê isso que é a bota da minha avó Tarei mim Eu imagino, eu imagino O olho abrindo um portal assim E a coisa indo super de boa E aí o olho Ah, ah, ah Botas É tipo dentro do QG Era o olho Tira o sapato antes de entrar no meu plano Caralho, diz muito sobre a gente O olho é um ralph Sangue escuro Diz muito sobre a gente Que a gente não te perguntou isso até agora A gente só aceitou Ah É Mas se você quiser nos contar A gente quer ouvir Não, foi isso, gente Acordei tão assim Amiga Não, mentira Eu tive um sonho I had a tree E Com essa entidade Que se auto-intitula estranho E essa entidade Me ofereceu Primeiro Um Uma amostra grátis Vocês lembram disso Que Quando a gente tava tirando As As mercadorias Eu Dobrei as sombras Pela primeira vez Acho que foi até por isso Que a gente não achou tão anormal Exato Tipo assim Essa Essa Entidade me visitou Algumas vezes Isso começou Lá Quando eu quase morri Aham E aí Quase morrida Elas aparecem No momento de dificuldade Quando a gente acabou de ouvir Do nosso amigo Elas são oportunistas Aham E aí Ela me deu Essas três Essas Amostras Desse poder Que Que poderia Me Me oferecer Então Quando a gente Chegou lá No No templo Não foi no templo Foi antes Não foi? O que? Que eu fechei Que eu celeiro Foi no templo Foi no templo Acho que a primeira noite No templo Foi no templo Isso E aí no templo Essa entidade me visitou Mais uma vez E aí a gente Selou o pacto Ela precisa da minha ajuda Por isso que até Me lembrou um pouco Essa questão do olho Tipo do olho Ter cobrado Depois Da glória da noite Ajuda Porque estranho Parece que Ofereceu Poderes Pra outra Pessoa E essa pessoa Acabou Como posso dizer Tipo de alguma forma Se embriagando Desses poderes E se voltando Contra estranho E aí Estranho vai precisar Da minha ajuda Eventualmente Pra combater isso Amiga Eu me sinto tão conectada Com você De alguma forma Agora Pactos Entidades estranhas Que também dominam Outras pessoas Eu conto pra Maria E aí É estranho Você tá conectada Com elas Estranho Você diria que no momento Provavelmente só você É Ou será que tem vários Que parece sim Mas eu não sei Estranho Estranho Soa Resou em algum lugar Ou sou estranho Eu queria fazer um teste Também Faz um teste Os dois Que eu estou bem Patando A Jaconda Tá só olhando Pra esse palco Ah O de história Que você prefere Com medo Sério Eu que você aceitou 31 23 E você Eu não sei Se eu sou a única Mas Parecia que sim Mas eu também Não estranharia Se ela Se ela estivesse De alguma forma Treinando outras pessoas Porque parece ser Um problemão Isso aí Não é uma relação Monogâmica Exato E Tem uma outra Que parece que Tá se embebedando Exato E a Estranho Falou que no momento Certo Ela vai precisar Da minha ajuda E eu preciso Estar pronta Pra Né Mas É E aí foi isso E aí pelo que eu entendi Não tem Não tem contra indicações Efeitos colaterais Até agora Eu não senti nenhum Eu só preciso Estar pronta No momento certo É o preço É o preço Dato eu vou te abraçar De novo Eu perguntei Porque assim Eu dei uma olhada No seu braço Aquele dia E Eu dei uma olhada No escata No dia do tremor E ele parece Desaparecer Nas sombras também E eu dei uma olhada Naquela gosma Que a gente matou No fantasma E não é a mesma coisa Ah tá Mas Parece Alguma delas Tem relação Então As três Elas não são mais coisas Mas aparentemente São fenômenos Paralelos Eles parecem A deusa pega O braço das sombras Aí ela fala Não sei Eles Ela coloca tipo No humor Assim Eles parecem Próximos Pra você Amor Nossa Eu não encostei Nos outros A louca Escadinha Pra Maria Mas enfim Parece que Não é nenhum tipo De magia Que eu reconheça Arcana Ou divina Parece que é Uma outra coisa E não E não parecem ser As mesmas coisas Mas parecem ter Efeitos É Objetivos E semelhantes Paralelo De alguma forma Sim E outra coisa A minha última conversa Com o estranho Foi na véspera Da gente lutar Com o Com a fornaia do inferno Que Eu meio que Tentei fazer Algum tipo de Oração A estranho Pra pedir ajuda E etc E a última coisa Que ela me falou Foi Delta B Se você sobreviver amanhã As coisas vão ficar Muito interessantes As coisas ficando interessantes É isso Interessante estar Nessa nota O que que lindo Você Tá ali Não sei se você Fazendo alguma coisa Específica no hotel Quando você tá esperando Por ele Você recebeu Muitas 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 roupas Pra você Usar Roupas formais Algumas Que remetem De fato A roupas formais Da sua ancestralidade Outras que são mais modernas Já que estão Empilhadas no seu quarto Pra você poder escolher Quando você quiser Por enquanto você tá ali No meio da noite Ali Esperando seus amigos Fazendo o que quer Que você esteja fazendo Pensando Meditando Você Recebe uma mensagem Na sua cabeça Você ouve uma Voz Ambígua Um gênero Indefinido Que não é uma voz familiar Mas que soa na sua cabeça Amigo do seu irmão Como prometido O que você quer? Ele Não quer vínculo Com o passado Ou com você Te deseja bem Por favor Não contatar mais Tem direito a resposta Vindo cinco palavras É Você sabe Você tem o direito Não é uma resposta Vai se foder Só três Outros anos Cai dentro Família pra sempre Cai dentro Família pra sempre Tá fudido Otário Vou te achar Você querendo ou não Otário Tá fudido Tá fudido Tá fudido Acho que foi alguma coisa do tipo Tudo bem Se for do desejo de Gostaria de saber o motivo Gostaria de saber o motivo Sem motivo Não vou parar Mas como é a natureza dessa magia A pessoa não tem direito a resposta Ainda mais ameaçador Sem resposta Quem sabe no dia seguinte Quando ele tem oito horas De descanso E ele só mandou um Justifique sua resposta Descorra Sem motivo Sem motivo Não vou parar Eu tava imaginando Que o Kikirin tava experimentando As roupas E tem um Tipo uma música de fundo Material girl Exato Se olhando no espelho Com uma roupa na frente Colocada assim Tudo bem Sem resposta Não vou parar Essa cena ficou muito boa Ah Kikirin Você fica realmente melhor Ruivo Ele realmente Ele falou o nome do amigo? Não Só falou amigo e seu irmão Ah você sabe que a natureza Dessa mensagem É que a pessoa Não pode mandar Tipo Só uma pessoa Só quem conjura pode mandar Ele tem um Homem secretário? Talvez Amigo da Lupita Não sei o que Não sei o que Ele acha que é isso É Parece ser Exato A próxima Que ele mandar Se ele mandar uma coisa Tipo assim Ah não vou parar Mas eu quero Tá bravinho Porque você perdeu O lugar pro Leon Bom Que mais vocês gostariam De fazer gente? Outras coisas Eu não tinha coisa Pra fazer Mas você já falou Que tinha mais uma carta Pra chegar Sim Você recebe uma carta Em algum momento Do começo da semana Da segunda parte Do final da primeira parte No final da semana Enfim Mas Eles não voltaram ainda A gente Ah tipo Ah Encerrou essa cena Tipo Eles podem ter voltado Outro dia Alguém queria mais Sondar mais alguém Eu tô à disposição Nessas noites também Ah é verdade A gente tava fazendo Ah Tinha Tinha contado quantas noites Tu já tinha gasto Ah Eu gastei algumas Deve ter mais algumas Eu vou dizer Que a gente não Off game A gente não sondou Pai da Maria A gente Verdade E vocês tinham falado Sondar um ciclo Quando der É meu pai Mas quando der Porque não tem urgência Eu quero depois Com as minhas mães Porque elas não responderam Minha carta Zero urgência Tá bom Posso sondar o pai da Maria Você se concentra Pega seu espelho Faz seu ritual Passa só uma hora Em silêncio Pensando Se concentrando Album Fio de cabelo da Maria Album Fio de cabelo da Maria Etc Que horas Você tá fazendo isso? Eu faço isso Num Início de noite Início de noite Tipo fim de tarde Inícios de noite Você se concentra E Fazer uma Correção Do que das outras vezes As coisas vão aparecendo Aos poucos Mas o que acontece Eu abri a Maria Pergunte se ela quer Se ficar Sabendo ou não Sim Tá Você faz horas Pra se concentrar E um pouco Evocando As Descrições Do diário Da sua mãe Você Tem uma noção Não é exatamente visual Mas tem uma noção De um espaço vazio E milhares 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 De fios Correndo de um lado 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 E que a sua magia Você vai focando E aos poucos Olhando pro espelho E vai quase como se fosse É um esforço mental De ir perseguindo Você A partir De algo Que te remete A Maria Ir perseguindo 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 Até você conseguir Distinguir E fazer uma ligação Com a pessoa Que você está Procurando É um processo Demorado Em que você sente A conexão E de repente Ele vai surgindo Aos poucos Como das outras vezes Tá Você vê um humano Meio idade Cabelo castanho Grisalho Meio careca Nariz de batata Bigodão Um olhar Meio embaçado Assim E ele E ele Com a farda Da cidade O capacete Dele Da guarda Dos escamas Verdes De mar verde Você vai Vai surgindo Uma Aos poucos Uma Taverna Ao redor dele Você vai vendo Essa coisa Que você não consegue Ver o mundo Ao redor Mas algumas partes Provavelmente Onde estão focadas As atenções dele Então você vê Uma Um balcão Com algumas figuras Embaçadas Que parecem estar ali Só ocupando Esse espaço Ele está ali Farnado Com Um sabre Na cintura Encostado Meio de lado Com Grande caneca De cerveja Você vê Tipo Entrando no foco Saindo do foco As formas Corporais De uma garçonete Mais voluptuosa Passando de um lado Para o outro Você não consegue ver O rosto Mas ele parece Estar prestando Atenção nisso Rosto corado Falando sozinho Reclamando De vez em quando Ele pede um drink E você tem Uma noção Geral De que ele Está se Embebedando Tipo Enchendo a cara Provavelmente De uma maneira Costumeira As pessoas não Prestam muita atenção Nele Até quase Perder a consciência Assim Ele já parece Estar num processo De estar ali Há horas E horas E horas E horas Meio tipo Ele pediu Nossa ajuda E daí A mulher dele Morreu E a gente Roubou a filha Eu assisto Tudo Termino Ao longo Dos 10 minutos Você vê ele Em algum momento Colocam Tipo Uma bandeja De amendoim Ele meio que come Falando alguma coisa Cai com a cara Assim E apesar dele Meio que perder A consciência Você continua Se mantendo Ali E você vê Tipo Um Um anão Que trabalha lá Carregando ele Para uma cadeira Junto com Uma outra pessoa E você vê Comentando Tipo Passando por uma Fase difícil Perdeu o filho Perdeu a esposa A vida Às vezes é difícil E colocando ele Deitado Numa cadeira Meio de lado Para deixar Passar a bebedeira Eu perdi Lendo a carta Quem que agora Está olhando Pai da Maria Pai da Maria Eu não vou descrevendo Eu vou a cena inteira E não Boa Não falo nada Para a Maria Imagino que ela Esteja comigo Sim Quando você termina Seus 10 minutos Volta E aí Você não falou Neto Tá A gente chegou A mandar uma carta Para o pai dela Não lembro Você chama Um bilhete Vocês deram Para o Horta Entregar Seguinte Seu pai está deprimido Enchendo a cara Triste Aparentemente Todo dia Alguém Estava ali Meio que tentando Cuidar dele Na taverna Um anão Filho dele Levaram ele Para uma cadeira Estava falando Seu corpo Está passando Por uma fase difícil Porque perdeu A filha E a esposa A Delta Estava apertando A cor Então Eu achei Que ela não ia descrever Porque ela ia Tipo Não Eu entero A minha Questão Aqui É Você nunca nos contou Se ele era um bom pai Não era um bom pai Se você fugiu Só porque você queria Ver o mundo Ou se você fugiu Porque você queria Fugir dele Eu não sei Não estou aqui Para julgar Não sei qual era A sua relação Com ele Com aquela cidade Porque você está aqui Mas se você se importa Mas se você se importa Com essa pessoa Talvez você precise Mandar uma mensagem Para incutir Uma mínima vontade De viver nela Porque Enfim Está foda Essa pessoa não está bem Está viva Mas não está bem E aparentemente Sente sua falta Essa é a cara dele Ele que Ele que morra Ele que morra Tá Eu imaginei que a tua relação Não fosse ótima Porque senão Porque eu estaria aqui Não é mesmo? Tá Ele bebia muito? Tá Você quer mandar Alguma mensagem Para ele Para ele melhorar Se tem alguma coisa Para você queira dizer Para ele Porque se você não for Dizer nada Para ele Eu vou Estou te contando A gente vai mandar Um recado Para o seu pai Mas sabe o que você Queira dizer? Está tudo junto Nessa situação? Imagino que não Tá Mas Mas também Se foi um momento Prevado Não Dependeria da mania Deve estar rolando No quarto das bruxas Eu até acredito Acho que a Delta Poderia estar lá Como mãe Delta Mas assim Mas não É isso Pode falar para ele Que eu estou melhor Sem ele Que eu espero Que ele morra Com muita dor Caralho Tá bom Vou falar para ele Melhorar E ela levanta sai Beleza Sem julgamento A gente não conhece A história Exato Não sei o que aconteceu Muita coisa Muita coisa Muita coisa Numa gama de pessoas A gente fica uma adolescente Então pode ser uma reação Exato Forte A um pai Que era só um pouco ausente Ou pode ser um negócio Brutal Que a gente não sabe Exato A gente vai só Contar para ele Que ela está bem Exato Parece que sua filha Está viva Melhor e para você Poder ver ela de novo Quem sabe um dia Não prometo Exato Que querido Pode me dar recado Para o pai dela Assumindo que seja outro dia Assumindo que seja outro dia Sim Porque esse homem Acabou de perder a consciência Ah é verdade Mais justo Mais prefeito Sim sim Prefeito de Brevitt Ele está com a Farga Ele está trabalhando Aparentemente Você não tem um negócio Putz Isso é pom pom Você não consegue aparecer No sonho dele O que você acha Delta Que você acha Que ela corre No dia seguinte Uma bruxa Apareceu no meu sonho Você é melhor nisso Você tem É A gente precisa Esperar e estar consciente Durante o dia Esperar passar um pouquinho O tempo da ressaca E Aí eu acho Que você pode mandar Uma mensagem Tipo assim Olá Sou a Cora Estou com sua filha 5 mil Não Ele tem que ser modulado Desculpa O que ele tem que Ficar fazendo a voz Modulada Isso Você falou assim Você foi construindo E eu fui percebendo Onde estava Onde estava Eu estou pensando Nossa Se isso não for Um pedido de resgate E no fim É Não Queremos que saiba Maria está bem Está saudável Está sendo bem cuidada Melhor ser você Isso a gente deixa Para a próxima E tem tudo Para se tornar Uma grande aventureira Você deveria Se orgulhar Acalme o coração E melhore Em algum momento Pode ser que vocês Se reencontrem Essa é boa Dela Dela O Kikirin é isso Você pode falar Eu acho que é menos Que 25 Algo vai falar Está certo E termina com O anão é o mensageiro O demônio é o mensageiro Você recebe de volta Na sua cabeça Obrigado pela notícia A senhora Eu achei que ela estava morta Esse era o meu medo Fico feliz por ela Diga que seu velho pai Sente saudades E que ela pode passar O Kikirin E daí Você pode Você falar isso Para ela Sinto que vai ter Mais efeito Vindo de você Kikirin Será que ela quer saber Fala Eu acho que é Eu me senti Vindo do Kikirin Acho que sim É o balanço Do pai Eu vou falar com uma voz De confortante agora A Maria está no quarto dela Escrevendo o caderno Sozinha Está no quarto dela Escrevendo o caderno Sozinha Meio emburrada Eu bati O que? A Que pique Resposta Resposta o que? É O seu pai lá Não quero saber Eu mando uma mensagem Para a Maria E eu falo Exatamente O que ele falou Confortante Você sai do quarto Para você E você manda Dali 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 E ela olha para você E você ouve ela falando E respondendo direto Na sua cabeça Ao mesmo tempo Tipo Uma cacofonia estranha Falando Se você entrar na minha cabeça De novo Vou cortar sua garganta Agora sai daqui Sai do meu quarto Esse som Não varia Eu sempre Wait 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 Alguém Alguém Eu posso? A gente tem um monte de coisa Sei lá Eu tenho que ter um imóvel Que eu estou perdido Eu estou saindo Estou dando uma pausa De sei lá Quantos minutos Na tradução Eu quero Tipo Sair do quarto E tocar com a Lupita No corredor Exato Na verdade Eu diria até Que a Lupita Estava indo Buscar a sua ajuda Aquela coisa Estou chato Você abre a porta E a pessoa está do outro lado Mas eu estou falando Mas eu não estou para abrir Eu estou tipo Parada Tipo Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu estou tipo Eu saio tipo Ah Ah É isso que eu queria que fosse No mesmo dia Ah tá Perfeito Depois do Eu estou só tipo Ah Oi Então pode ser Antes de receber A torta de limão Claro Então tá Oi Oi Tá Oi Tudo bem Tá Não tá Eu Eu tava Eu fui Lembra da Aranhinha? Ah Aranhinha então Eu Eu fui com o Gervásio Eu fui pedir ajuda do Gervásio Pra consertar ela E a boa notícia É que eu consertei ela Legal A boa notícia É que aparentemente Aquilo que a gente achou Que talvez fosse teia A magia de invocação Era ela Ela desapareceu Ela fez tipo E sumiu Na minha frente Eu consertei ela Dentro daquela sala Daquela casa Que tinha um monte de magia Pra não fazer Então A gente viu Que ela tava tentando Fazer alguma coisa Que não rolava Mesmo ela estando consertada Eu levei ela pra fora E eu pensei Muito feliz E aí quem sabe E daí ela sumiu E eu achei Como que ela fez mesmo? Maravilha E eu pensei Que talvez você O Vec vai falar isso Como que ela fez E eu Eu pensei que talvez Você quisesse Você souber Não sei Eu achei que seria legal A gente pesquisar Porque ela foi pra algum lugar E eu Eu não sei Mas eu também senti Que eu gritei com você Recentemente Que talvez não fosse O meu lugar Te pedir ajuda E... Eu gritei com você primeiro Enfim E eu acho que eu Talvez Também não esteja com cabeça Agora sinceramente Pra tipo Discutir isso Mas eu acho que seria legal A gente procurar Informações Sobre quem quer Que tivesse essa aranha Mas talvez A gente deveria só beber Primeira Eu acho essa Uma excelente ideia Eu sinto que Isso é uma Uma Eu sinto que isso é uma Tentativa de De romance Meu Lord Isso é muito bom Por que que o Linus Tá aqui Tentou insomorar o Antônio Mas essa semana Só veio o Linus Ele tem essa energia Empata foda De aparecer Tentando ser o índio Menor Eu viro pra ele E falo Deixa os livros de lado Eu consigo Eu consigo ouvir ele Faz o teste de percepção Meu percepção é alta Então eu acho que é 12 O quarto tá meio escuro Você demora um segundo Pra entender que o Vekin Tá tipo Meio tipo Você fica tipo Eu falei alguma coisa errada E aí você demora um pouco Pra ver a forma espectral do Linus Tipo Mas você não consegue ouvir O que ele tá falando Uhum Tô de bom Oh você tá ocupado Não Relaxa Você tá fazendo coisa Não 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 É É Vamos beber E aí eu tipo E ele te segue Essa é a minha curiosidade Ele te segue Eu mando ele voltar pra moeda Ele não fica preso em você Tipo te seguindo Se eu tiver com a moeda Assim Mas enquanto ele manda ele voltar pra moeda Tipo A Delta sai do quarto Em direção ao banheiro Passa pro Eles cantar o Lama Em harmonia Harmonia Você é você E eu sou Eu vivendo Em harmonia Virando barda agora Delta Meu pai Aprendi com ele Ok Esse grupo tem Muitos talentos escondidos Aparentemente Eu caí no grupo Dos filhos dos bardos Deixos Que? Exato Não tinham os bardos Mas minhas mães Não eram pelo menos Legal Mas eu cresci numa taverna Então essencialmente Eu conheci muito bardo Vamos falar um pouco mais Sobre isso Uma conversa Pra quando a gente estiver Numa taverna A gente vai procurar Uma taverna perto Por definição O Hotel Pigalle Ele fica longe Das tavernas Por um lugar mais silencioso Mas assim Umas 4, 5 quadros Vocês acham Todos os bares da cidade Eu acho que a gente vai procurar O que for mais tipo Litrão Mais álcool Por menos ouro Ah, vocês tem que Andar bastante Pra sair ali Da região turística Mas vocês eventualmente Acham uns bares ali No Porto Velho Aquele bar Que vocês encontraram O pessoal Do Calda do Arco-Íris Que vocês sabem ali Que inclusive foi onde Vocês comeram A lula risiana ali Que tem uma boa Cerveja barata BFão Cerveja barata E por 5 peças de ouro Vocês conseguem se embebedar Até o olho cair Vai no Cigalau Cigalau Vocês chegam lá E o Kikirin Tá comendo estrogonofe Eles tem uns barilzinhos pequenos De chamado cachote Você pode vir O nome do bar Inclusive 10 peças de ouro Cada um Do outro bar Cigalau Abaixa a monarquia Eu tenho uma opinião sobre isso Mas a gente conversa Eu pedi a parte da peça de ouro 10 peças pra cada A gente ter esse problema Ser grande É É Só por isso Abaixa a monarquia A gente foi 7 E quem pagou foi a Vec É verdade Eu tenho uma pergunta Técnica rápida As duas mil peças de ouro Que a gente conseguiu Com a trocinha da Delta O Delta ficou pra você? Eles abriram uma conta Te deram os papéis No banco do mar Em nome de Delta Vibizerra É que ela já A nossa administradora Não, tudo bem Mas a conta no nome da Delta Isso foi oferecido para a Delta Não foi oferecido para o eco da Neblina É isso que você fez Ah, não Mas é isso Se você Leva a Joconda no banco com você Eu acho que a gente pode fazer um acordo Tipo, considerando que é você Que tá fazendo É a sua cara A gente pode fazer uma coisa Tipo, você pegar uma parte maior Sabe? Tipo Tipo, um 10% Que é diretamente Pro seu bolso E o resto a gente divide Entra a pare Sim, eu não uso muito dinheiro Você não precisa, né? É, eu tô Você tem um crédito além Você compra mil no mês Dinheiro, transações Eu só pego o que eu quero Eu pego o que eu quero Flerto com o que eu quero Desconto Banco do mar Banco do mar É um grande concorrente Dos seus tios A gente A gente caminha até o bar Certamente tem uma conta lá também Não, com certeza Naquele silêncio Constrangedor Tipo, duas pessoas Que acabaram de brigar Tipo Aham E tá os dois com umas bad De tempos em tempos A Lupita só faz Tipo 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 Com fé que ri do gesto Tipo Que dá uma quebrada No gelo Sabe? E aí depois Tipo 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 De umas três De umas três Uns três pintes Assim Eu já tô Tipo O meu pai era mirradinho Que nem eu Mas a minha mãe era tipo A joconda Tá ligado? Se pá maior Assim E ela Ela não tinha esse negócio De espada não Ela batia na mão mesmo Às vezes ela tinha uns acessos De raiva Que era difícil de controlar Em casa Era Ai É Aí eles foram pra guerra E sei lá E o seu pai fazia o que? Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai era feiticeiro Meu pai Ele era feiticeiro Ele conseguia Isso é da linha A gente fling dele Ele conseguia Queimar as coisas Só de olhar pra elas É É So nice Na mesa de trás Eu quero que a gente A gente esquece em algum momento Que a gente tá lá E de tempo em tempo A gente só tem um comentário Do que a gente Esse é o rolê deles Então A gente não tá Não A gente foi A gente inclusive Propositalmente Não tem ninguém Só porque a gente Consegue se reconhecer E vocês conseguiram Ir no único lugar Da cidade Que tinha uma pessoa Na neblina Comer de estrogonofe Porque a gente sabe Que o Kikis Ele não vai nos atrapalhar Ele não vai nos ajudar Exato O Kikis tá de boa E talvez Talvez seja bom Ter um clérigo por perto Quando você vai ficar muito bêbado Exato Talvez seja bom Total 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 E a Luvita vai entrar Naquela crise Tipo Não é que eu não quero Confiar em você Não é que eu não quero Confiar nas pessoas Eu tenho esse problema Veja bem E eu tô tentando Resolver isso E os ecos Eles tão simultaneamente Ajudando e piorando Isso Porque eu fico Não Eu vou confiar neles São minhas famílias E daí tudo dá errado E eu fico Será que eu cometi um erro Não uso orientação Não uso orientação De longe Mediador Você é muito bom Mas também Sei lá Como é que foi Esse negócio Da ordem Porque você Saiu de casa E você entrou Numa ordem Você aspira Sabe Eu nem perdi ninguém Eu nem tenho essa desculpa Ninguém morreu Que eu saiba Espero que esteja todo mundo bem Você aprendeu antes de ser achada Tem isso Eu fui achada no mar Eu já te contei Que eu fui achada no mar No mar? No mar Eu nem sei meu aniversário de verdade A gente conta meu aniversário Lá em casa Como o dia que me encontraram E de dia que é? É o dia Eu falo dia É o dia das bocheias Dia 30 de alguma coisa É dia 30 Mas eu não lembro qual Eu vou organizar Uma festa surpresa pra você Porque eu era um bebê Então eu não devia ser muito longe Eu era meio recém-nascida Não devia ser muito longe Deve ser o que? Eu não sei quantas semanas eu tinha Minha mãe Eu fui encontrada por uma halfling Eu era um bebê humano Ela achou que eu era um bebê grande Mas veja bem Eu era um bebê humano Perto de um halfling, né? E foi muito louco E foi um naufrágio Eu seguro o comentário sobre a altura Eu acho Veja bem Eu vou sentir Veja bem Quando eu cheguei aqui Quando eu comecei a ver o mundo Que eu descobri que eu não era grande Foi muito louco Então o que? Tá assim Às vezes eu Vocês podem perceber Que às vezes eu me porto Como se eu fosse uma pessoa muito maior Do que eu sou Porque eu era maior lá em casa Caso eu amo Tipo Tirando meu padrinho Mas meu padrinho é meio orque O cara é grande Então eu sempre achei que ele Que era extra grande Porque minha mãe é Anã Minha outra mãe é Halfling Eu sempre fui tipo Eu cresci Fiquei mais alta que elas Ficou uns 12 anos Tava tipo Porra velho E foi mais ou menos Quando eu saí de casa Então a minha percepção Ficou meio estranha Desde daí Foi Eu encontrei uma moça Muito legal E eu Talvez seja por isso Que eu tenho problemas De confiança Porque eu confiei muito rápido Na primeira pessoa Que passou na minha frente Com uma arma Ok Ok Vai Vai Minha história com humor Como é que você se conhecer? Como é que você se conhecer? A sua armada na sua frente Com a mão Com o instrumento dele Pessoal Com o instrumento dele Muita coisa Mas Eu queria ver o mundo E daí Passaram essas mulheres Tipo muito da hora Em Sabá Você já foi pra Sabá? Você ia adorar Sabá? Eu ia adorar Sabá Mano A gente tem que ir pra Sabá E vai ser tipo muito isso Todas as coisas Tipo vários lore drops Com tipo Se cortando Tipo Oh Não sabe Mano Aquele barco Mas então E daí as minhas É isso cara E daí eu cresci Meio que em cima De uma taverna Elas faziam roupinha Era mó legal Por isso que eu coleciono Um pedaço de tecido Sabe? As fitinhas Entendi As fitinhas Inclusive algumas fitinhas Minha mãe que faz Pra minha outra mãe Porque minha outra mãe É marinheira E ela faz umas fitinhas E algumas delas Elas tem até umas coisas Escritas atrás Tipo Elas tem E elas tem umas frases Tipo Eu aprendi uma na Maria Aí na Gioconda Eu não sei se elas sabem É anão ou Ralf Essa é a questão Então eu não sei se elas sabem Mas a maior parte Tá escrito em anão Assim Putz Eu devia dar uma pro Kikirin Acho que o Kikirin Gostar De uma das minhas fitinhas Azul Azul E tem as fitinhas Azul E o Larrax É uma agulha azul Nossa Nossa mãe Eu tenho que dar uma fitinha Faz sentido Azul é minha cor favorita A minha também Eu tô com uma saudade Do meu casaco E toda essa E meu casaco Foi feito com o manto Que as minhas mães Me acharam Caramba É a última coisa Que eu tinha Que eu tenho De quem quer que tenha Me feito no mundo Eu tava enroladinha Nesse tecidinho azul E ele virou meu casaco Por isso que eu tô até triste Que eu não tô usando ele Ele é tipo Mas então as fitinhas Tem coisa tipo Mar Calmo Nunca fez marinheiro Ah tipo aquelas fitinhas De desejo Só com pras motivacionais A gente chama ela de Fita de Sabá Fita de Sabá Minha mãe começou Uma moda Eu anoto Mentira Tem uma coisa mais específica Da região portuária de Sabá Um nome Alguma coisa assim Tipo Inventa aí agora É o equivalente Eu não entendi a pergunta Qual é o nome da cidade Baixa de Sabá Não, Sabá é uma cidade só Sabá é uma cidade só Então perfeito Pode ser Cita de Sabá mesmo Porto Baixo Porto Baixo Ela começou Pra minha mãe Pra outra mãe Que ia no mar E daí ela começou a fazer E virou um símbolo De boa sorte Dos marinheiros E daí ela começa A colocar as fitinhas Eu peguei as fitinhas Antes de sair Como é que eu não ia pegar Minha mãe me encheu de fitinha E daí eu tenho essas fitinhas E daí eu fico Como é que seus pais Morreram na guerra? Eu nunca soube Na verdade Eu vou Como o Tiffin Eu fui pra universidade Ao mesmo tempo Que eles foram pra guerra E aí Ah Você não tava em casa E você tem certeza Que eles morreram? Tenho Tenho Eu recebi a notificação Oficial De que eles morreram Na guerra E aí Foi quando eu resolvi Ir pra Citenar Pra descobrir mais Porque assim Citenar Ok Eu sou um Tiffin Dique Tipo Nossa Eu sou frufru Você chega em Citenar Eu apanhei tanto na rua Em Citenar Você não tá ligada Sério É Foi assim que você conheceu O amor? Não Foi depois Foi depois que eu conheci o amor Aí você começou a apanhar Recreativamente Exatamente Eu vou contando Só que aí eu vou entrando Na turda bad Da bebedeira Aí chega um momento Que eu paro Seguro Eu falo Eu vou tentar Encontrar Eu uso a orientação Eu uso a orientação dele Cara Sabe o que eu acho Que é muito bom E que a gente devia Eu devia Conversar mais Com a galera Arcana Eu tenho uma dificuldade Com a coisa da magia Eu sempre tive uma dificuldade Com essa coisa da magia Porque Na minha história As pessoas que eu via Usando magia Não era nunca pro bem Sabe Então eu acho Que eu criei esse preconceito Que é meio que um pós-conceito Mas também não é justo Porque você não pode Pegar a parte pelo todo Né E você não pode E eu sei E eu sei que eu faço isso E eu tô tentando melhorar E eu tô Desde que a gente Sabe A tartufa Cara Seria gostar tanto Da tartufa A tartufa era incrível E daí a tartufa Me traumatizou mais ainda A tartufa era Pra receber reconciliação Com a magia E daí as coisas Daí eram muito erradas Mas desde que eu conheceu A Cora E a Cora é bom legal E aí eu tenho medo de Azura E daí fica difícil Será que a Cora percebeu Que o meu problema Com a Azura Não com ela Eu preciso contar Ai meu Deus Sabe o negócio Você falou Seu pai Engolhar e pegar fogo A tartufa era isso Com ela mesma A pessoa que resolveu Eu tinha uma coisa Tinha uma coisa Que a Berta A Berta é a mulher do Lio Tá E eu imagino Você já sabe disso Mas eu vou relembrar A Berta é a mulher do Lio Ela que me treinou Ela que me encontrou Em Sabá Resolvendo uns Paranauê Lá dos Nossa Será que a Berta Brigou com os pais Mas a Gioconda Muitas coisas Estão passando Na cabeça da Lupita Ela teve um problema Com os mercadores Eu vou aproveitar E falar Falando em Gioconda Ah é verdade Eu acidentalmente Fui num date Com a Gioconda Ah não era isso Que eu ia perguntar Mas agora Eu tava muito interessado Eu tava zero preparada Eu achei que a gente Ia no spa E no spa decidindo Que eu era namorada Dela E foi tipo E eu tava muito em pânico Porque eu tava muito em pânico Com o ano Ok Foi um dia estranho Ok Isso está acontecendo Ok Isso está acontecendo Eu não vou contar pra ninguém Obrigada Eu acho que eu aprendi Alguma coisa Nas últimas coisas De que a gente não deve contar As coisas pras pessoas Talvez ela continue Eu acho que Eu não sei nem só A terceira Eu vou voltar Eu não sei 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 Mas foi assim Senta aqui Senta aqui Enquanto você Senta aqui Horrível Mas foi estranho E era só tipo Mano era tão caro A Gioconda A gente cresceu no mesmo lugar Mas a gente não cresceu No mesmo lugar Eu imagino E é sempre Eu fico tipo Maluco Isso é um normal Isso é um spa De gente rica Eu estava muito chocada Então quando o cara Só me introduziu Como namorada dela Eu falava tipo Ok Depois eu fiquei tipo Nossa Será que ela está desconfortável Com isso? Putz Putz Eu nem chequei Será que cresceu No mesmo lugar? Lupita 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 Deixa fluir Cara Qual é o seu bloqueio Lupita? É né Nossa Mano Deixa fluir Deixa nada Se for pra acontecer Vai acontecer Se não for acontecer Olha eu e o Mo Por exemplo A gente não sabe muito bem Quando vai acontecer O que vai acontecer Mas a gente tem Um acordo entre a gente E a gente segue esse acordo Vocês tem um acordo Vocês falam Vocês conversam O Mo até te conta Quando tipo Não eu vou Com a sua licença Eu vou pegar outras pessoas Onde é que você encontrou o Mo? Cara Eu me pergunto isso Todos os dias E eu sou um cara Extremamente feliz Eu estou com saudade dele Faz tempo que a gente Não faz nada Eu começo a tipo Falar Eu acho que eu não estou dando tempo Devido pro Mo Que eu sou um péssimo namorado Vocês deveriam ir num encontro No spa Você deveriam ir num encontro No spa Eu acho que a gente não tem dinheiro Pede dinheiro pra Jocom Pega dinheiro Como do empréstimo Do patrocínio da Delta Porque maluco Aí eu lembro Aí eu lembro Tipo Ir num encontro Tempo pra traduzir Lembro que eu tenho que traduzir Que talvez eu esteja tempo demais Aí eu falo tipo Lupita Acho que eu preciso Voltar pros livros Que é um bom ponto Eu vou só te deixar com uma frase Então Ah é isso que eu ia falar da Berta Isso a Thais esqueceu da vida real Mas a gente finge que foi do B Então tinha um negócio Que ela me falava o tempo todo Porque ela gostava muito De dar aula teórica E eu tava sempre tipo Quando eu vou atirar em coisas E ela ficava falando Socorro Era importante estudar E era importante estudar Então tudo bem Acabei pegando a engenharia Beleza E assim E assim Ela tinha essa frase Que ela usava muito E eu hoje em dia Só hoje em dia Que eu sei o valor Dessa frase E tipo Parece que tipo A galera achava Que era de um filósofo Prediluviano Mas tipo Não tem nada a ver Ela tipo Na verdade Foi tipo Um militar Riziano Que disse Tipo Sei lá Duas décadas atrás Mas a galera Acha Acha que foi Sabe Aquelas coisas meio Coisa escrita No banheiro Da taverna Mas a frase Era um negócio Tipo Que o povo Que distingue Claramente Entre seus guerreiros Seus acadêmicos Arrisca ter sua história Escrita por covardes E suas guerras Lutadas por todos E mano Eu achava Muita encheção de saco Quando eu tava falando isso Porque era tipo Para de brigar E vamos estudar Mas ela tinha um ponto Cara Ela tinha um ponto Muito bom Mano É a hora que a bad Instala É nesse clima De bar Ela tem uma bad No 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 Eu anoto a frase Escrevo a frase Tipo Olho pra ela Reler algumas vezes Tipo Obrigado Eu acho E Eu vou voltar Para os livros Acho que eu preciso De um café E aí eu tipo Vou tentar curar Bebedeira com café 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 A gente pesquisa Coisa sobre aranha Mas boa tradução Cara Vai lá Boa sorte E aí a gente E aí enfim E é nesse clima A Lupita só vira e fala E eu preciso conversar Com a Joconda Se nosso relacionamento É monogâmico ou não O relacionamento Não é nada So far O relacionamento é Falar O que é que Super acha que está acontecendo A Lupita está só Eu não faço ideia Por isso que ele deu o exemplo Do outro A Lupita estava só em pânico E é nesse clima De Vecca impedindo a conta A Lupita em pânico E Kikirin no estrogonofe Que a gente vai Encerrar a sessão de hoje Muito obrigado Por estarem aqui Muito obrigado Por terem participado Da nossa companhia de financiamento Coletivo Para o bem ou para o mal A gente retorna Semana que vem A gente ama vocês Beijos E até a próxima Tchau Tchau